Eu hoje me olhei no espelho E vi o nosso filme girando em preto e branco É, não tem mais graça Os olhos ainda estão vermelhos E apesar de não ter chorado, posso ver Pela vidraça Quando passou e olhou por mim Vire o rosto pra não ver e sorrir Não, não tem sorriso na minha cara Por favor, quando me vê Não me pergunte nada Não me pergunte por que Na vida o amor não dá certo pra gente E quando parece vai ser diferente É que a solidão tá batendo na porta Não me pergunte por que Eu faço de tudo e não deu em nada Amando de novo e quebrando a cara A culpa é do coração idiota Que se apaixonou pela pessoa errada Quando passou e olhou por mim Virei o rosto pra não ver e sorrir Não, não tem sorriso na minha cara Por favor, quando me vê Não me pergunte nada Não me pergunte por que Na vida o amor não dá certo pra gente E quando parece vai ser diferente É que a solidão tá batendo na porta Não me pergunte nada Não me pergunte por que Eu faço de tudo e não deu em nada Amando de novo e quebrando a cara A culpa é do coração idiota Que se apaixonou pela pessoa errada Que se apaixonou pela pessoa errada E, que se apaixonou pela pessoa errada E, que se apaixonou pela pessoa⁣ E, que se apaixonou pela pessoa errada